Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Um menino de quatro anos foi abandonado pelo próprio pai no bairro Manoa, zona norte de Manaus. O homem estava bebendo em um bar e deixou a criança sozinha dentro do carro. O choro da mãe era de alívio por ter reencontrado o filho. Ele foi pro desfile com o Pietro, voltou pra casa e à tarde, à tarde, tardezinha, ele saiu pra beber. E esqueceu o menino dentro do carro. Segundo os familiares, o pai de Pietro veio beber aqui neste bar no bairro Manoa. E de madrugada ele foi embora e deixou o veículo e a criança aqui no local. Mas até encontrar o pequeno Pietro, a mãe e os familiares passaram horas de sofrimento. A criança de quatro anos de idade foi para a casa do pai na quarta-feira e até hoje de manhã não tinha voltado. Testemunhas afirmam que depois de ir embora bêbado e ter deixado Pietro sozinho, o pai foi à casa da mãe e da criança ainda na madrugada e disse que não sabia onde estava o carro e nem o menino. Os familiares dizem que ele é alcoólatra. Porque ele é viciado em álcool, ele provou o primeiro gole já era. E todo mundo que sabe fala, pois como é que tu deixa o menino ficar mais mono, foi o que foi imposto pela vara da família, né? A gente não pode descumprir. Agora a gente está querendo que se ele tiver visita, visita acompanhada, né, mono, pelo conselho tutelar. A gente vai correr atrás disso daí. Quem encontrou a criança sozinha na rua foi este homem, por volta das três horas da madrugada de hoje. Ele diz que chegou a levar Pietro a uma delegacia, mas o menor não pôde ficar no local. Eu fui devolvendo a delegacia, os pessoal lá da delegacia não fizeram não. Foi, cadê ele? O que? Cadê ele? Eu dei para a mulher do bar. Ao sair da delegacia, ele voltou para o bar e deixou o menino com os proprietários. Descalço, todo mijado. Está em todo lugar. Isso, aí ele pegou e trouxe ele para nós. Aí a gente cuidou dele até agora, quando a mãe veio aqui e encontrou a nossa casa, né? Aí veio pegar ele. Kátia, a mãe do menino, encontrou Pietro no fim da manhã de hoje na casa dos donos do bar. Pô, cara, muito responsável, cara. Muito responsável. Eu estou tremendo, porque manda tão proclamada sem menino. Estou muito aliviada, muito feliz mesmo. E eu quero agradecer muito a família aqui, né? Porque foram um anjo. Nossa Senhora. Né, Pietro? O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O pai de Pietro vai responder por abandono e maus tratos. Um rapaz está desaparecido há oito dias. Ele se perdeu em uma área de mata no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. O jovem é autista e o corpo de bombeiros realiza buscas na área. Uma mãe desesperada e sem rumo procura por Ariel Pereira dos Santos, de 26 anos. Ele desapareceu no dia 1º deste mês, depois de entrar nessa área de mata na Comunidade dos Nobres, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A última vez que Ariel foi visto foi ultrapassando este buraco, que dá acesso a essa outra área de mata de uma empresa privada. As buscas ainda continuam. Esse senhor, que mora nas proximidades, disse que um jovem tentou entrar pela parte de trás da casa dele e disse ainda que o rapaz parecia estar desorientado. Eu estava fazendo a mata que ela estava em bolsar. Foi na hora que ele apareceu aí. Aí ele perguntou, dá para sair por aqui? Eu digo, não sei. E aí ele correu para cá. A mãe de Ariel disse à reportagem que o filho dela teve um surto depois de tomar um remédio. Foi quando ele fugiu. Dona Maria diz que o filho já tinha fugido outras vezes e sempre voltava para casa. Mas dessa vez foi diferente. Ele falou assim, vou me matar de tomar remédio. Não quero mais tomar remédio. Aí eu disse, toma o café. Ele disse, não, não vou tomar café. Então come o pão. Ele deu uma mordida no pão, jogou o pão fora. Aí eu fui, tranquei a porta pensando que ele ia sair mesmo, com medo. Aí ele foi, pulou pela janela e disse, eu vou sair. Vou me embora. Aí pulou pela janela. Aí eu disse assim, com 10 minutos ele volta. Toda vez ele fazia isso, né? Aí só que eu fui procurar ele, depois de 10 minutos, não achei mais. Procurei na redondeza toda e nas ruas. Aí fui para o Via Norte, procurei na mata, procurei em todo canto, naquele sítio lá e não achei. O corpo de bombeiros continua fazendo as buscas na área de mata e nos arredores. Pescadores da Reserva Mamirauá venderam hoje 10 toneladas de tambaqui. Centenas de consumidores foram até a Fundação Amazonas Sustentável para comprar o peixe que é o preferido dos amazonenses. Dona Idenir chegou cedo para garantir o almoço do fim de semana. No cardápio, uma das espécies preferidas dos amazonenses. O que a senhora vai fazer com esse peixe todo? Ah, esse aqui eu vou tratar e vou comendo aí durante o mês. A venda dos peixes começou às sete e meia da manhã. No local, uma fila de espera se formou. Eram mais de 10 toneladas de tambaqui. Os preços variavam de acordo com o tamanho do peixe, a partir de R$ 8,00 o quilo. O grande diferencial da venda de tambaquis é o pagamento que é feito somente em dinheiro. A ideia é fazer com que os pescadores ribeirinhos tenham um lucro maior com a venda dos peixes. Para nós foi muito importante essa venda aqui na FAES, que se alegrou muito, né? Que aí vai beneficiar 100 famílias que estavam lá no lago e que a gente trouxe 10 toneladas para cá de peixe. E foi uma... está sendo maravilhoso aqui essa venda de peixe. O consumidor também foi beneficiado, pois além de comprar o alimento direto do pescador, vai ter peixe com qualidade garantida. Pegou, gelou no barco, fica um peixe maravilhoso. Então o consumidor que vem e enfrenta a fila não se arrepende? Não se arrepende, é um peixe de qualidade. Este engenheiro ambiental aproveitou e comprou quatro tambaquis para comemorar o aniversário da esposa. Vamos assar uns, cozinhar outros e se alimentar, né? Aproveitar o final de semana do aniversário da esposa, chamar os amigos para dividir com a gente. A próxima feira será dia 1º de outubro, com a venda de pirarucus fresco e seco na Fundação Amazonas Sustentável, que fica na rua Álvaro Braga, número 351, bairro Parque 10. E pelo menos 30% das frutas e verduras expostas nas feiras de Manaus são desperdiçadas, estragam com facilidade e acabam não sendo vendidas. Por esse motivo, vão direto para o lixo. Não é difícil encontrar verduras e frutas jogadas ao redor das feiras aqui na capital. Muitas delas não são vendidas e acabam estragando. Por isso, alguns feirantes jogam fora. Mas seu Antônio faz diferente. O feijão, se a gente não jogar fora, porque ele é amarelo, liga para o rapaz que leva lá para o Inca, que ele compra barato para botar lá para o peixe boi, né? Segundo a Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento, Feiras e Mercados, Esses produtos sobram nas feiras por causa do clima da nossa região. A demora no frete até Manaus é outro problema. Muitos já chegam aqui sem condições de consumo. Isso é um problema antigo da nossa cidade. A logística nossa é muito dificultosa. Nós estamos pelo menos a 18, 20 dias da produção. Então, quer dizer, somente na viagem, alguns produtos já chegam aqui com 10% de perca. Joaquim é um dos feirantes que sofrem com essa situação. A grande dificuldade é o clima, o clima Amazônia, né? Que é muito quente. Então, esse produto aqui, ele vem de muito longe. Vem no Pará, às vezes outro, vem de Boa Vista. Mas o que estraga mais é o do Pará, que é quatro dias para chegar aqui. Segundo a Sempab, pelo menos 30% das frutas e verduras sobram nas feiras de Manaus. E para que esse alimento não seja desperdiçado, eles orientam que os feirantes façam doações desses produtos. O que a gente tenta é que esse pessoal, porque às vezes tem produtos que não estão bons para venda, mas ainda conseguem ser consumidos. Eles só não podem ser jogados no lixo para ser contaminado. Então, a gente faz um trabalho de conscientização. Antes que jogue esse produto, faça a doação dele. E aí, as feiras têm cadastrados várias entidades e eles fazem isso. Alguns feirantes já fazem isso e doam o que sobra no fim do dia para igrejas. É sempre a gente estar doando, né? Porque o pessoal das igrejas tem encontro, faz sopa, comida para o pessoal da rua, né? Aí eles vêm atrás sempre mais na segunda, na sexta. Aí as coisas que tem, a gente vai doando, para nunca jogar no mato, né? Só joga mesmo aqueles que estão estragados, que não prestam mais. O número de habitantes em Manaus aumentou cerca de 1,71%. A capital é a sétima cidade mais populosa do país. E isso tem trazido alguns problemas, principalmente nos setores de segurança e mobilidade urbana. Nos terminais de ônibus, paradas lotadas. E passageiros sobem e descem dos coletivos a todo momento. Seu Valderir pega ônibus todos os dias, mas de um tempo para cá, tem sido cada vez mais difícil. Muitas vezes já de estar lotado e eu ficar para trás. Sempre ficar para trás, porque é muito lotado, superlotação, entendeu? Aí sempre fica para trás, porque eu tenho uma cirurgia, estou no risco cirúrgico. Então já perdi várias oportunidades de ir, por causa do ônibus lotado todo o tempo, entendeu? O número de passageiros que usam o transporte público aumentou. E quando a frota não ajuda, cenas como essa se repetem. Manaus é a sétima cidade mais populosa do país. São mais de 2 milhões e 100 mil habitantes. Com uma taxa de crescimento anual de 1,71%, é como se todo ano a população inteira do município de Eirunepé viesse aqui para a capital. Nós temos um polo industrial que ainda é poçante. Isso atrai empregos, isso gera empregos, que atrai pessoas. Muitas vezes há um abandono do interior também. As pessoas em busca de melhor qualidade de vida vêm para a cidade. Mas esse crescimento também pode trazer problemas. Por isso é preciso que serviços básicos para a sociedade, como saúde, transporte e educação, também aumentem à medida que a população cresce. Sem contar com o saneamento urbano, calçadas, asfaltamento, meio-fio, bueiros, e tudo isso traz junto esse aumento populacional também. As zonas norte e leste de Manaus são as áreas com o maior número de pessoas. Seu Vanderlei mora no mutirão há mais de 20 anos, e para ele o bairro era bem mais tranquilo há alguns anos atrás. Hoje em dia surgiu muito, né? Feirante e tudo, então você pode andar até aqui em cima lá e é cheio de banca. Então surgiu mais a população, então cresceu, né? No lugar de diminuir, cresceu mais. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano entende que a solução para evitar que a cidade cresça de forma desordenada é levar as pessoas para as áreas que já possuem uma infraestrutura. Nós estamos estudando a possibilidade, como eu disse, de adensar as áreas da cidade de Manaus no estudo macro, para que ele não se espalhe mais, para que a gente não tenha que levar esses equipamentos públicos a áreas distantes, ocasionando um grande custo na construção e na sua manutenção, ao passo que nós temos locais ociosos na nossa cidade. Manaus é responsável pela maior parte da população do Estado, que agora tem ao todo cerca de 4 milhões de pessoas. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.